Novas skins, muitos dicas para o Brawl Stars, que loucura! Vocês não vão acreditar nisso que apareceu no Reddit, olha que top que estão essas skins. Ok. E aí Clashers, beleza? Pronto Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Mas galera, o seguinte, enquanto eu jogo aqui na minha conta secundária, eu vou mostrar pra vocês 5 skins muito tops que apareceram no Reddit que vem aí pra destruir tudo, cara. Tudo que você pensa de skins até agora, com certeza isso daqui é algo absurdo. Bom, vamos lá então, eu vou começar aqui com o Pique Gema, jogando com a nossa queridíssima Nita e vamos ver o que vai dar e vamos falando aí das skins que aparecem. Bom, puxei a primeira partida e é o seguinte, a primeira skin que aparece é essa daqui que tá aí na tela pra você, o Mechaboo, olha que louco esse Mechaboo. Parece um Homem de Ferro, né, meu irmão? Cara, que doideira, esse Mechaboo tá realmente muito zica e eu achei linda essa skin, linda mesmo. Não sei você aí, mas eu achei muito top, acho que realmente é uma das skins mais bonitas que eu vi e olha que nem é oficial, né? Ela foi criada aí pelo Jedi, Jedi Core, eu vou deixar aqui na descrição também o link do Discord, do Discord não, do Instagram dele pra vocês poderem acompanhar as criações dele porque ele manja demais e eu acho que essas é uma das mais bonitas que eu já vi então vale a pena, rapaziada. Bom, é o seguinte, bom, deixa eu tentar pegar aqui essas gemas aqui do meio vamos tentar bater ali um pouquinho, batemos um pouco ali, beleza? Batemos aqui mais um pouquinho e agora vamos jogar aqui nosso urso aqui pra poder ver se a gente consegue pegar ali as gemas lá da meiuca, né, mano? Vamos lá, tentei e peguei, peguei. Bom, e é o seguinte, esse Mechaboo seria como se fosse um Homem de Ferro mesmo ele tem uma armadura muito zica e eu fiquei imaginando ele que bate muito bem, né, com o estilo dele porque o Bull corre, né, tem aquela corrida louca, né, que ele dá no super dele imagina ele correndo com essa skin, né, tem tudo a ver, né, eu acho que tem tudo a ver não sei vocês, mas eu acho que tem realmente tudo a ver com essa skin o estilo dele do Bull, né, então acho que vale a pena bom, deixa eu segurar aqui que eu tô com 8, né, acho que não dá pra avançar tanto assim mas vamos lá, vamos tentando avançar um pouquinho pelo menos pra tentar pegar aquelas gemitas ali então o Mechaboo é um dos que eu queria com certeza, né ó, tive que segurar ali, ele vai, ele vai vamos soltar aqui nosso amigo opa, pegou vem aqui salvar, gente, pelo amor de Deus por favor, vamos lá nossa, ninguém vai salvar? vamos, 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 vamos vamos, vamos, opa, beleza, show de bola tá bom, agora tá bom porque agora conseguiu defender, ajudar a defender, né então, esse é um que eu queria e na minha opinião, é o que eu mais gostei, cara é a skin que eu achei mais da hora dessa que ele fez e vocês vão ver que tem umas aí que tão animais, né tão animais mesmo mas, comenta aqui embaixo qual que vocês gostam mais a gente ganhou aqui a partida mas eu quero saber de vocês qual que vocês vão gostar mais a segunda skin é essa daqui o Dinossauro Daryl isso mesmo, o Daryl Dinosauro tá top demais, tá lindão mesmo olha que bonito que tá esse Daryl Dinosauro é, ele tá realmente diferentão, mó bonito e daria, tem tudo a ver com rolar, né porque ele tá dentro de um ovo ali descascado, meio que nascendo agora e ele já nasce com as armas na mão que as armas ali, por acaso seriam aí dois peixes, mano que doideira, né, mano tipo uns peixes antigões amarrados ali, ó, meio que mortos, né porque tá com o olhinho X ali muito doido é o Daryl Dinosauro, mano gostei demais também nesse skin uma das skins muito tops aí que o Jed fez e eu quis trazer pra vocês bom, vamos lá então vamos conhecer a terceira skin e eu vou puxar aqui mais um modo de batalha vamos ver se a gente vai conseguir se dar bem nesse modo que é aí o modo roubo, né deixa eu ver se consigo colocar no modo roubo aqui vamos lá, modo roubo um, um, um um em cada modo, né vamos jogar um em cada modo vou pegar o Daryl aqui que eu gosto muito do Daryl e a gente vai conseguir tentar se livrar aqui das coisas vamos lá então jogar no modo roubo com o Daryl e vamos conhecer a outra skin que é essa daqui Chicken Crow Chicken Crow o Crow Galo, mano Galo Crow como que é assim, mano é tipo, é, é, é é uma skin muito top é, de um personagem que eu gosto muito que é o Crow ele não é um personagem mais forte do mundo mas é um personagem muito zika a gente sabe disso e com certeza muita gente gosta dele também e é um, um dos primeiros lendários né, lendário um, um personagem lendário que já é top demais então com certeza aí tá nas graças da rapaziada né, bom então é isso aí o Chicken Crow o que que acharam o que que acharam o que que vocês acharam acharam da hora, mano curtiram essa ideia do Chicken Crow ó, matei todo mundo aqui, hein, mano meu amigo vamos dar dano ali pra caramba acho que a gente vai conseguir finalizar essa, essa partida já com os meus brothers por trás ali, ó quase, quase faltou pouco onze, mas tá bom bom, Chicken Crow é essa aí a, o personagem número três mano, muito top gostei demais acho que realmente ficou bonitão e com certeza vai dar o que falar aí porque o Chicken Crow é zika, mano vamos fechar aqui essa partida ganhamos a partida e você, curtiu o super dele o super não o, o ataque dele em vez de jogar aquelas aqueles venenos ele jogaria ovos ali, né envenenando a galera com ovos quem sabe apodrecidos, né muito top eu gostei demais mas agora vai vir uma que eu gosto demais e acho que pra mim pra mim acho que é a segunda mais top de todas que o Jed fez aí dessas que eu vou eu vou colocar até aqui embaixo o Instagram do Jed pra vocês poderem seguir ele também e claro galera antes de mostrar aí pra vocês não quero que vocês esqueçam tá tendo live lá no Facebook direto e eu tô dando gift card pra caramba eu tô com muito gift card antes a gente falava ah, bateu meta eu dou gift card agora não agora não tem mais meta é o mês da loucura todos os dias tem pelo menos um gift card grátis na faixa pra vocês e se bater meta aí tem dois então um é certeza quem sabe dois ó, já dei isso daqui de gift card lá ó, seis gift cards em sete dias então, mano tá rolando gift card pra caramba até dei esse daqui lá esse aqui foi um dos últimos que eu dei então, mano não quer perder já vai aqui na descrição além de seguir o Jed pra poder ver no Instagram ele também vai lá e segue ali a página curte a página do Bruno Clash lá no Facebook pra você poder também ganhar gift cards que ó, eu tenho um pouquinho até o final do mês eu vou ter gift card em todas as lives todas a galera perguntando hoje vai ter gift card? todas as lives do Facebook tem gift card, mano e é só isso, mano pelo menos um por enquanto a meta é ter mais então, fiquem ligados bom, vamos aqui de futebral eu não sei se vai dar bom mas vamos lá vamos de futebral eu vou aqui com o meu Frankzão Zika e a gente vai jogar e vamos conhecer agora o quarto personagem que ganhou aí uma skin que é o que eu o segundo que eu mais gosto que é o Rockstar Poco o Poco Rockstar, mano ele tá lindo demais Poco aí a gente já já viu algumas boas skins ideias de skins pra ele e com certeza essa seria mais uma aí que seria muito top que... ai, ai tem que matar ele, mano que isso, mano mata ele mata ele meu Deus, mano os cara não matam ele eu acho que é um personagem muito zika muito top mesmo e acho que tem tudo a ver aí essa skin pra ele, cara acho que ficaria muito legal mesmo e com certeza a galera iria comprar iria querer essa skin porque tá realmente muito linda essa skin do Poco Rockstar, mano achei muito top a ideia maravilhosa o que vocês acharam? Curtiram a ideia também? esse pra mim é o que eu segundo que eu mais gostei a segunda skin mais top na minha opinião por enquanto tem mais uma ainda que eu vou mostrar pra vocês peraí que eu já vou mostrar pra vocês que é uma outra que também ficou muito legal eu já acho que até mostrei em algum momento pra vocês mas é uma que eu acho muito top também e que com certeza ficou muito bonita ai, ai, mata, mata, mata boa, boa conseguimos matar tem que ficar ligeiro aí, hein bom, vamos ver se eu consigo ajudar com os meus brothers dando uma paulada lá na frente deixa eu acabar com esse com esse ursão aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá fica ligeiro aqui vamos lá, vamos lá bater aqui bater, bater, bater beleza vamos lá, vamos lá, vamos lá tem que acabar com ele aqui senão vai dar trabalho acaba com ele, mano acaba com ele nossa, meu time tá muito ruim Dynamike, mano meu Deus do céu, mano eu não entendo, mano eu não entendo de verdade de verdade vamos fechar aqui, ó vamos fechar aqui boa e aí a gente vai aí pra cima tentar fugir aqui dessa ult pra poder chegar ali na frente e tentar acabar vamos lá abrir, abrir, abrir isso é bom demais, hein abrir, foi muito bom abrir ali agora é só meus brothers ali fazendo alguma coisa, né porque, mano, tá difícil, hein esses dois aí vou te falar, hein vou te falar que tá difícil bom, vamos ver se a gente segura aqui seguramos ah, mano gol contra ah, não ah, não ah, não ah, não gol contra não porra, mano vacilo, hein vacilo vamos lá, então vamos tentar fechar aqui os dois ah, mano não tem ninguém os caras não conseguem lidar com ah, já era sem chance sem chance essa aqui não deu vamos jogar no que depende da gente que, meu amigo tá difícil, viu o cara vai com Barley e Dynamike ah, não random é complicado bom, vamos lá, então vamos aqui a última aqui no combate com a minha queridíssima Nita que eu gosto demais e vamos para o último a última skin que é essa daqui agora pra vocês Clownmorts é o Mortis Palhação, mano Mortis Palhaço zica demais gostei muito desse Mortis Palhaço super dele ao invés de soltar morcegos ele soltaria aí balas, pirulitos tem as bengalinhas também doces ali também muito top ficou bonito pra caramba estiloso e tá realmente na pegada do Mortis, né, mano ao invés de uma pá ele tá levando um pirulito gigante que seria muito legal dando pirulitada tem até um ele tem até ali, ó um presente ali nas costas embaixo da capa muito top então esse é o Clownmorts que é o Mortis Palhação muito top gostei demais e vocês qual de vocês você qual das skins você gostou mais nesses nessas que eu mostrei pra vocês essas 5 que o Jedcore mostrou aqui pra gente trouxe pra gente no dia de hoje bom, é o seguinte rapaziada comenta aí embaixo qual você gostou mais e eu quero saber quem assistiu o vídeo até aqui vai comentando aí hashtag carequinha que eu quero saber vou jogar aqui meu modo meu modo combate aqui o último pra poder fechar vamos ver se a gente consegue pegar aqui essa caixa ah, aquele ricochete acordou ali, né filha da mãe só porque eu ia pegar ele vamos ver se a gente consegue pegar ele será que dá? sei não, hein sei não, hein ó lá, vamos ver ali vamos bater um pouquinho acho que vai dar ruim se eu ficar aqui vai dar ruim então, deixa eu ficar ligeiro aqui porque senão vai dar muito ruim ali nesse momento ficar ali no meio de todo mundo vai ser doideiro não vai ser muito bom não vamos ficar ligeiro aqui porque o negócio tá louco vamos lá tem que ficar ligeiro ó, gastou a ult dele boa vamos conseguir sair pelo menos daqui tá difícil sair daqui, hein vamos lá vamos dando dano ali de leve vamos tentar ver qual que vai ser a ideia tem um Eugênio ali também se ele puxar é um abraço, né se ele puxar é um abraço pra nós vamos ficar aqui, ó de leve só esperando qual que vai ser a ideia ele vai tomar o dano ali vai ficar perdido no caminho aí, pegou pegou opa tem o Eugênio agora tem o Eugênio ó lá pegou, pegou, pegou pegou meu Deus, vai bater é, não deu ficamos em quarto mas tá valendo não tem problema não conseguimos aí finalizar em quarto lugar ganhamos uns troféus três troféus três troféus e a gente sobe um pouquinho mais também na nossa classificação aí com mais troféus então é o seguinte, galera comenta aí embaixo qual deles você gostou mais qual a skin que você curtiu mais e é claro não esqueça dos gift cards que tá rolando lá no Facebook tem um gift card aqui, ó no mínimo pra cada live lá no Facebook então, link aqui embaixo na descrição não esquece mano, tá zica demais e comentem que eu vou dar uma olhada em todos os comentários e dar coração aí pros primeiros que comentarem comenta aí os primeiros comentários eu vou dar coração pra todo mundo então é isso, galera muito obrigado a todo mundo tamo junto se quiserem mais vídeos assim comenta aí que eu faço beleza? tamo junto é nóis muito obrigado fui!